Galera, nesse vídeo a gente vai contar pra vocês como ficamos milionários. A gente tem um milhão e meio. Dá pra acreditar nisso? É muito dinheiro, não é? Mostra o dinheiro, Alhama. Mostra o dinheiro pra essa galera. Olha só, galera. Um milhão e meio. Dá pra acreditar que tem tudo isso aqui? Dá muito dinheiro aqui no Vietnã. Claro, isso aqui é uma brincadeira. Só lembrando que um milhão e meio aqui no Vietnã equivale a mais ou menos... 65 dólares? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aqui no Vietnã, a moeda tem muitos zeros. Por causa da inflação, por alguns outros motivos também, a moeda deles tem muitos zeros. Então, sempre quando você fala algum valor, esse valor, claro, você deve acrescentar muitos zeros. Por exemplo, se alguém fala 500, é 500 mil. Se alguém fala 20, são 20 mil dons vietnamitas. Então, claro, essa brincadeira aqui de que estamos milionários, ela é verdadeira, mas ela não vale tanto assim quanto parece. Isso aqui são 200 mil, 100 mil. Lembrando que mais ou menos 23 mil dons vietnamitas equivale a um dólar. E agora que a gente mostrou pra vocês que a gente tá rico, nós vamos sair pela cidade pra mostrar um pouquinho de Ho Chi Minh. Ou então, mais popular por eles, na que eles preferem, sai igual. Vem com a gente. Vamos lá. Galera, a gente já tá aqui na rua. A gente já encontrou uma barraquinha de Ho aqui. A gente vai experimentar alguns doces. Vou mostrar pra vocês que doces eles têm aqui, ó. Parece bem gostoso. A Cí já ficou com bastante vontade de experimentar. Olha que coisa linda que tem aqui. Lembrando que eles foram colonizados também por franceses, os vietnamitas, né? Têm grande influência francesa. Então é fácil encontrar a panificação francesa aqui. Bolo, pão. Muita coisa ligada à culinária francesa. Seu raios, Brasil. A gente vai escolher uma aqui pra experimentar. Aqui, falando em colonização francesa, em influência francesa, tem bastante baguete aqui, ó. Eu vou experimentar uma no café da manhã de amanhã. Vou escolher um doce agora pra gente comer. E eu vou te falar aqui quanto é o doce e se é bom ou não. Qual é? É esse aqui? Quanto é? 6 mil? 6 mil. A gente tá vendo aqui 6 mil. Quanto é em dólar? 25 centavos de dólar. Bem baratinho. A gente vai experimentar um desse. Bom, a gente escolheu isso aqui. Parece gostoso, tá? O preço acabou dando em dólar. Deu 1 dólar e 10 centavos, mais ou menos. A gente vai comer agora pra ver se é bom experimentar. A gente vai falar pra vocês se vale ou não. Gostou? Eu fiz um café. É muito doce? Não. Não é doce, mas é bem mais suco. Tem que comprar um creme, não é? E esse daqui? Experimenta outro. Me fala se vale a pena ou não a minha escolha. A gente vai pegar alguma coisa pra beber, porque com esse calor aí bastante doce, não desce tão bem. Bom, a gente tá aqui gravando mais uma barraquinha de rua, tá? Nesse caso aqui são alimentos mesmo que eles vendem. Comida normal, arroz, feijão, sementes. Assim tá ali gravando no Instagram. Enquanto isso eu vou mostrar um pouquinho aqui dos arroz que eles vendem aqui. Você pode ver, aqui tem todos os preços. Não sei se isso é por quilo, mas você pode ver se você gosta de tempero, gosta de comida diferente. Aqui você vai se fazer. Se você gosta de cozinhar, tem muitos tipos de arroz aqui. Muitos tipos. Você pode ver lá o preço, 22 mil. É praticamente um dólar lá no finalzinho. Acredito que um saco disso aqui é um dólar. Pessoal fazendo unha aqui enquanto vende arroz, feijão. Vende ração de animal também. Aqui milho, mais feijão. Tem aqui uma água de coco. Tem 10 mil dons de vietnamitas. 10 mil dons de vietnamitas tá mais ou menos 50 centavos de dólar. Dá uns 2 reais faz o 10. Pagam de coco. Eles dão um saquinho. Pode ver que eles têm vários chaves. Tem isso aqui. Tem um mais cremoso ali, logo na frente. Eu vou descobrir aqui como é que fura. Eu vou pedir a ela ajuda. Como é que fura, eu não sei como é que abre isso aqui. Estou com medo de furar aqui direto e passar tudo. Tá? Eu pedi ajuda. Aura, aura, aura. Vamos ver isso. Oh, thank you. Thank you. Agua de coco mesmo. Tá um pouquinho quente, claro que tá calor, mas tá bem gostosa. Pessoal, a gente tá aqui num templo representante do taoísmo. A gente vê aqui algumas pessoas rezando. Antes de entrar no templo, eu vou falar bem baixinho, porque tem pessoas rezando aqui. Então, a gente vai entrar lá. Eu não sei se eu vou conseguir falar. Vou mais filmar do que falar. Então, vamos entrar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir falar. Aqui dentro desse templo, tem esses peixes aqui, enormes, gigantes. Eu vou até colocar a minha mão aqui, pra você ter uma noção do tamanho do peixe. Tá pertinho da câmera. Olha o tamanho do peixão que tá ali. São vários. E do outro lado ali, tem um outro tanque cheio de tartarugas. Esse aqui é um templo, como eu falei antes, representante do taoísmo. Ele foi construído em 1909, pela comunidade chinesa, aqui no Vietnã. É um templo simples, mas um pouco escondido aqui em Wuximim, em Saigon. Mas eu aconselho que você consiga o visitar também, se você tiver tempo. Vou deixar o link aqui embaixo, da localização e o nome também desse templo, pra você visitá-lo. E ver como é de verdade um templo taoísta. Pessoal, a gente veio parar aqui no KFC, né? A gente procurou alguns lugares pra comer. A gente achou alguns restaurantes bem tradicionais, bem locais. A gente tinha alguns pratos, tipo, bastante vegetais. Tinha uns pratos enormes, assim, cheios de vegetais. Tem muita sopa, né? Então, o tamanho de calor com sopa não vale. Então, hoje em dia, a gente vai comprar um restaurante ruim e o Tê, que foi o KFC, né? Então, por isso que a gente tá aqui. Aqui eles têm pratos vertinameses também, vertinameses. Então, a gente escolheu um prato mais tradicional, escolheu um bolo. E que não era spicy, que não era comentado. É bom sem perguntar se tem pimenta ou não. Vamos lá, vamos encarar o KFC. Aqui deu 70 mil dólares de vertinamia, custa mais ou menos 3 dólares. Vamos lá, vamos comer que eu tô morrendo. P**a. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.